Na Vila Pedroso, a energia elétrica acabou no domingo à tarde e só voltou na terça-feira. O açougue da Leilane teve mais de 20 mil reais de prejuízo. O balcão, que antes estava cheio de carnes, agora tem pouca coisa. A gente não teve tempo nem de pensar assim, vamos pegar, doar a carne, porque sempre tinha uma previsão para voltar e a gente ficou esperando. A gente é marinheiro de primeira viagem, é a primeira vez que a gente passa por isso, então a gente ficou na esperança de voltar, voltar e não voltou e perdão. A dúvida que fica é quem vai pagar pelo prejuízo? Revolta, revolta, porque a gente não tem para onde correr. Quem deveria socorrer não socorreu, que não faz mais que obrigação, né? Porque a gente paga caro e não tem para onde correr. O presidente da Comissão de Direito do Consumidor explica que o cliente pode pedir o ressarcimento dos prejuízos para a própria Enel. Neste caso, precisa do número dos protocolos das ligações e comprovar os danos causados pela falta de energia. Ela tem direito, sim, a ser ressarcida materialmente por todos os prejuízos que ela tiver e aí é bom ela fazer essa reclamação na Enel, anotar esses protocolos, fazer uma relação discriminada ali dos prejuízos que ela teve, um orçamento, se ela tiver nota fiscal, excelente e pedir junto a Enel um ressarcimento material e fora o prejuízo por dano moral. No restaurante da Sheila, que também fica na Vila Pedroso, ela teve que comprar gelo para tentar salvar o que estava congelado. Eu tive que comprar gelo para colocar no freezer, para não perder minhas bebidas, meus refrigerantes, mas frios, frutas, verduras, eu tive que jogar tudo fora. O restaurante não pôde funcionar nem na segunda nem na terça-feira. Isso porque essa cuba, que mantém a comida quentinha, depende da energia elétrica. O prejuízo por aqui já chega a quase 3 mil reais. Para a gente que é pequeno, né, é muita coisa. Recuperar isso aí é trabalho para cá. É trabalho, a gente vai ter que correr atrás e suar bastante, né. Em 2021, Procon Goiás recebeu 365 denúncias e reclamações de consumidores que tiveram o mesmo problema. Neste ano, já são 296. Quando o caso não é resolvido diretamente com a Enel, o consumidor deve procurar a justiça. Como também o Procon, o consumidor.gov, ele pode fazer a sua reclamação e a própria ANEL, que é a agência reguladora que fiscaliza esse sistema de energia elétrica. Então, se o consumidor for privado desse bem, desse serviço público, que é essencial, ele deve sim valer seus direitos e buscar a reparação junto à justiça. Obrigado.